Olá pessoal, vamos fazer esse lindo vaso com argamassa imitando pedras. A receita está na descrição do vídeo. Usei como base para esse vaso uma lasca de cimento encontrada no entulho de construção. E agora vamos transformar neste lindo vaso. Vamos começar. Para fazer a massa eu utilizei 130 ml de água, 3 colheres de cola PVA, pode ser qualquer marca, e 1 kg de argamassa. No caso desse vaso, como ele mede mais ou menos 32 cm por 26 cm, vou utilizar 3 vezes essa medida. A ideia é deixar o vaso com mais ou menos 10 cm de altura. Misturei bem as 3 colheres no 130 ml de água, até ficar bem misturada, para dar uma boa liga na massa. Aqui está 1 kg de argamassa, a cola que usei, cola PVA, como eu disse no início, qualquer marca. Agora vamos preparar a massa. Tem que misturar aos poucos, né? Arrumar um espaço aqui, e aos poucos ir puxando a massa, o cimento para formar a massa. Essa medida aqui, você vai colocando aos poucos. Se você achar que ela ficou muito mole, passou do ponto, você acrescenta cimento, cimento puro, polveriza com cimento. E se achar que ficou muito seco, acrescenta um pouquinho mais de água, ou vice-versa. Até a massa dá o ponto de poder que você está moldando. Quando você perceber que ela está semelhante a uma farofa, você começa a mexer com as mãos. Se estiver muito seca, como eu falei no início, acrescenta um pouco mais de água. Se passar do ponto e ficar muita água, polveriza com cimento puro. Se passar do ponto e ficar mais de água, polveriza com cimento puro. Tenha sempre um borrifador de água junto, que é para estar acompanhando sempre. Inclusive, na hora que você vai montar pedra por pedra, para formar o vaso. É simples, você vai montando as bolinhas, aí depois vai montando uma a uma sobre a peça. Sempre junto com o borrifador de água. E aí E aí E aí E aí Lembrando que... As pedrinhas, o modelo é você quem escolhe. Quiser moldar ela mais redonda, fazer as bolinhas mais redondas, as pedrinhas redondas, fica ao seu critério. Ou também dá para fazê-las mais retangulares ou amassadas. E antes de colar, começar a colar, cada medida que eu faço desse um quilo, eu atinjo, consigo em termos de quantidade, de 25 a 30 bolinhas. Terminando essas 30 bolinhas, terminou a massa, logicamente, faz outra... Conforme necessidade, o tamanho do vaso. Agora vamos iniciar o vaso. Colocando uma por uma bolinha ou pedrinha, né? Lembrando que sempre você vai borrifando, para manter a umidade, que é o que vai dar a liga, grudar as pedrinhas sempre. Não muito em excesso, mas sempre controlando. Cada vez que você coloca as pedrinhas, você dá uma umedecida, sempre. Ela vai... é o que vai segurar, ela vai colar, não vai ser usada a cola nem nada. A própria pedrinha vai grudar uma na outra. Devido a ser argamassa, né? E com a mistura da cola, dá uma aderência bem melhor, forte, né? Fica bem resistente. Tudo é uma questão de praticar, pessoal. Quanto mais você praticar, mais você vai adquirir prática, né? Então, tem que fazer sempre com calma, com paciência, que é assim mesmo, para ficar um bom trabalho, né? Se você olhar bem, não é difícil para ninguém. Você vai colocando, moldando ali da forma que você quiser, o formato que você quiser deixar as pedrinhas, né? E todo mundo consegue. Não é difícil. A questão é praticar. Tudo para aprender tem que praticar, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Certo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Para o acabamento final E aí E aí E aí E aí E aí E aí